E na hora extra dessa semana você vai conferir os seguintes destaques. Tertei de Goiás inaugura a obra do novo Fórum Trabalhista de Itumbiara. Solenidade foi bastante prestigiada. E a crise econômica está afetando a saúde do trabalhador. Os transtornos psíquicos podem aumentar com a insegurança gerada pelo mercado de trabalho. E no bloco de entrevistas nós vamos conversar com a economista Clélia Sattel, que fala sobre a mulher e o desemprego. Aguardamos você! Está começando mais uma edição do Hora Extra e neste programa você confere os seguintes destaques. O TRT de Goiás inaugura a obra do novo Fórum Trabalhista de Itumbiara. A crise econômica afeta a saúde do trabalhador. Os transtornos psíquicos podem aumentar com a insegurança gerada pelo mercado de trabalho. E no bloco de entrevistas nós vamos conversar com a economista Clélia Sattel, que fala sobre a mulher e o desemprego. O Hora Esse está começando agora. O TRT de Goiás inaugura a nova sede do Fórum Trabalhista de Itumbiara. A jurisdição conta com duas varas do trabalho e atende também os municípios de Bom Jesus de Goiás e Cachoeira Dourada. A Justiça do Trabalho em Itumbiara agora tem novo endereço. Depois de dois anos de obras, a cidade que fica no sul do estado tem um novo Fórum Trabalhista. O prédio foi entregue no ano passado e até chegou a ser inaugurado, mas não podia funcionar porque ainda faltava fazer alguns ajustes. Eu não posso responder pela administração anterior. O que eu posso responder é que eu, tendo assumido, em 210 dias, nós fizemos a complementação da obra e eu estou aqui para inaugurá-la e dessa vez totalmente habitável. A segunda fase da construção custou cerca de 900 mil reais. O local recebeu piso novo, acabamento, equipamentos de combate a incêndio, rede elétrica, a área externa do estacionamento foi regularizada, enfim, agora está tudo arrumadinho. Para essa servidora do TRT, trabalhar aqui vai ser bem melhor. Com certeza, aqui o prédio ficou bem legal, bem moderno, com um sistema de ar-condicionado funcionando direitinho, segurança, estacionamento para a gente, para os servidores, ficou bem melhor, bem legal. O prédio tem várias salas, espaço da OAB, núcleos de conciliação e um amplo local de espera. A obra tem 1.823 metros quadrados de área construída e o terreno foi doado pela Prefeitura do município. Essa sede é uma sede magnífica, que estará não só proporcionando aí a sua beleza arquitetônica a esse setor da cidade, mas o principal é que vai atender, proporcionar um melhor atendimento as pessoas que vão procurar, que irão procurar aqui o atendimento e também os próprios servidores, que estarão melhores, acomodados e, consequentemente, terão mais condições de atender melhor os trabalhadores que aqui vierem em busca de solução para os seus problemas. Não há nada melhor quando a gente chega num lugar com ambiente confortável, climatizado, é bem recebido. Pois é, essa é a preocupação do Judiciário Trabalhista em Goiás, atender da melhor maneira possível a população. E aqui em Tumbiara a demanda é grande. Só no ano passado, as duas varas do trabalho do município receberam mais de 3.500 processos. Bem, essas novas instalações vieram atender a um anseio que nós tínhamos em Tumbiara. Tumbiara sempre teve um histórico de grande movimento na Justiça do Trabalho e as nossas instalações eram acanhadas em relação a esse movimento. Agora não. Agora, com uma atenção da administração do nosso tribunal, foi possível propiciar àqueles que aqui acorrem, o juricionado, o reclamante, reclamado, as testemunhas e também aos servidores, um local confortável e um local que atende principalmente à dignidade dessas pessoas que vêm aqui. Durante a cerimônia de inauguração e entrega definitiva do prédio, o presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª região falou sobre a importância desse novo espaço para a população. Inauguramos agora, com alegria e gratidão, a Deus e a todos os quantos, de alguma forma, contribuímos para a concretização deste sonho, a sede definitiva do Fórum Trabalhista de Tumbiara. Esta belíssima e acolhedora cidade conta agora com instalações dignas, confortáveis, seguras e funcionais. Pois é, a crise econômica pode afetar a saúde do trabalhador. Os transtornos psíquicos podem aumentar com a insegurança gerada pelo mercado de trabalho. Confira. Inúmeras placas de aluga-se pela cidade, inúmeras empresas que se fecharam, muitas pessoas desempregadas. E esses são apenas alguns dos sinais da crise econômica que o Brasil enfrenta. Para o trabalhador que encara o problema de frente, a situação pode virar até doença. Para profissionais da medicina do trabalho, responsáveis por avaliações, exames periódicos, admissionais e demissionais, o aumento de problemas de saúde mental, como estresse e depressão, nos últimos tempos é indiscutível. O problema dos transtornos mentais, e onde tem um componente importante, que são os transtornos depressivos, eles têm sido muito comuns na população em geral. E estudos mostram que entre 10% a 20% da população tem em algum momento da sua vida alguns episódios. E com o período de crise, acaba sendo um fator a mais que se soma quando a pessoa já tem uma predisposição, ela já tem um agravo à saúde. Então tem sido realmente uma preocupação o nosso acompanhamento dessas pessoas. E para pessoas que têm passado por essas dificuldades causadas pela crise financeira, uma saída tem sido bastante procurada. Consultórios como esse aqui, para uma boa sessão de psicoterapia. Miriam Moraes atende cerca de 50 pacientes por semana. E nos últimos meses, percebeu que a crise econômica tem sido uma queixa frequente no consultório. Sim, muito, muito mais. Inclusive, eles sofrem os trabalhadores e sofrem os empregadores também. Eu tenho aqui pessoas desses dois segmentos e a gente percebe o quanto isso está causando insegurança, autoestima muito baixa. E além dos trabalhadores, das pessoas que trabalham e são demitidas, os seus familiares também são muito afetados. Então a gente trabalha com essas pessoas exclusivamente, especificamente, mas também percebe-se que tanto os familiares, as esposas, os maridos, os filhos acabam sofrendo também muito com isso. E no consultório, o trabalho para ajudar esses pacientes tem como parte fundamental a reflexão sobre autoestima e a capacidade profissional de cada um. Veja bem, já houveram alguns estudos em relação a isso. Isso está tão forte, esse acontecimento está tão forte, que até a Organização Mundial de Saúde já fez um estudo voltado para a saúde mental dos trabalhadores e dos familiares. Então, o que nós fazemos aqui é tentar melhorar a autoestima, trazer de volta para essas pessoas a dignidade que elas perdem quando elas passam a ser cobradas além do que elas devem. Elas passam a ter que dar muito mais do que elas conseguem humanamente possível. E aí elas se sentem fragilizadas, como se elas não fossem capazes. E na realidade, não. Elas só estão fora do nível que hoje é pedido pelos empregadores, principalmente. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes para conversar com a economista Clécia Satel, que fala sobre a mulher e o desemprego. Voltamos em instantes. As mulheres continuam sendo as mais afetadas pelo aumento do desemprego no Brasil de acordo com o IBGE. Em Goiás, não é diferente. O desemprego maior entre pessoas do gênero feminino em crises econômicas é um fenômeno histórico que já foi registrado em outras épocas e até mesmo nos países industrializados. Para falar sobre a mulher e o desemprego, nós recebemos hoje a economista e mestre em economia regional Clécia Satel, pesquisadora do Instituto Mauro Borges da Secretaria de Planejamento do Estado de Goiás. Clécia, seja bem-vinda à Hora Extra. Obrigada. Clécia, o Instituto Mauro Borges realizou um estudo sobre a probabilidade de desemprego de acordo com as distinções de gênero, cor, idade e escolaridade. Mas descobriu-se que o desemprego, na verdade, atinge mais as mulheres. Quais foram os resultados desse estudo que vocês fizeram? Esse estudo foi realizado em parceria com a Evely Cruvinel e nós verificamos que a cada ano de estudo aumenta a chance de 6,7% da pessoa se inserir no mercado de trabalho. Um outro resultado positivo foi para o chefe de família que aumenta em 50% a probabilidade de emprego do que os outros membros da família. Isso está relacionado à questão da experiência. Porque muitas vezes um pai de família acaba relevando vários fatores para se manter naquele emprego mesmo porque outras pessoas dependem daquela renda e isso acaba provado que o chefe de família ele tem uma rotatividade menor no mercado. Então ele muda menos de emprego. É porque também esse chefe de família busca a estabilidade. Isso. E se o sujeito é um salário menor para continuar no emprego. Isso, exatamente. Por outro lado, a parte negativa dos resultados foi que as mulheres e os jovens são os mais afetados pelo desemprego. A chance dela de estar desempregada aumenta em 70% a mais que o homem. Por que isso acontece? Fazendo análise sociológica por que a mulher é mais afetada com relação à empregabilidade? Então, esse trabalho ele foi realizado de 2011 a 2014 que foi outro cenário econômico. Estávamos com a economia aquecida com taxas baixas de desemprego. Para se ter uma ideia em Goiás a taxa de desemprego estava 5,4% e no Brasil 7,4%. E já se sentia essa diferença entre homem e mulher. Isso. Então, em situação normal que nós constatamos o quê? Em situação normal tudo ok economia bem aquecida a mulher é mais afetada pelo desemprego. No entanto, se formos analisarmos hoje com a situação que está com o desemprego alto de crise econômica todas essas crises políticas, financeiras então, seguindo a lógica do mercado competitivo como as mulheres ganham menos que os homens então, a lógica seria que os homens fossem dispensados primeiros então, é o que nós verificaremos isso até dezembro iremos publicar esse resultado então, vamos analisar se em momento de crise a mulher realmente ela é mais afetada pelo desemprego do que o homem. Por que em Goiás a cor não é determinante para a não exceção do mercado de trabalho? Parece-me que também foi outro resultado apontado na pesquisa não foi isso? Com relação à cor eu realizei um estudo para o estado do Paraná e lá foi constatado que as pessoas não brancas elas são mais afetadas pelo desemprego as não brancas aqui eu estou chamando pessoas que se consideraram pardas e pretas além disso quando elas quando elas conseguem emprego elas ganham menos do que as pessoas brancas E aqui em Goiás? Pensando nisso nós repetimos esse estudo para o estado de Goiás e nós verificamos que a cor não é tão relevante como o gênero por exemplo a questão o resultado é muito insignificativo com relação à cor isso chegamos à conclusão que isso deve-se pela característica da própria população em que mais de 50% se declaram de cor pardas e pretas ou seja uma população mais miscigenada isso mais miscigenada então não foi verificado isso para o estado podemos dizer então que o Brasil está longe de alcançar igualdade de gênero e igualdade de salário na sua opinião? Sim embora os nomes tenham melhorado bastante ainda há muito que isso é feito notamos que as mulheres elas estão cada vez mais estudando se qualificando e exercendo cargos de alta complexidade mesmo assim quando olhamos para a remuneração observamos que os salários delas são bem inferiores que os dos homens exercendo a mesma função às vezes escolaridade maior que o homem notamos essa diferença ainda mas em relação a um quadro anterior de 10 anos 20 anos atrás isso tem melhorado? tem melhorado melhorou bastante inclusive mas temos um caminho longo a ser percorrido impacto do desemprego entre as mulheres se assentou com a atual crise econômica na sua opinião? lógico que você ainda não fez os estudos você fez o estudo na época de bonança vamos dizer de plena atividade econômica mas o que que você até na sua observação empírica que existe eu sei que economista não gosta gosta de números mas o que que você tem observado? eu imagino que as mulheres continuarão sendo as mais atingidas pelo desemprego isso está o empregador por exemplo ele pode levar em consideração a questão da possibilidade da mulher pegar licença maternidade então vai ter outros fatores que vai influenciar que vai pesar se fosse seguir a lógica do mercado seria o homem ser desempregado primeiro mas a situação que nós presenciamos é bem diferente então imagino que as mulheres continuarão sendo as mais atingidas hoje elas estejam sofrendo também até mais com relação ao desemprego e ao desemprego os homens isso nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já hoje falando sobre a mulher e o desemprego recebendo a economista Clássia Satel não saia daí em que consiste a estabilidade da gestante a Constituição Federal de 1988 introduziu importante inovação que consiste em assegurar a gestante sem prejuízo de emprego e salário 120 dias de licença além de vedar sua dispensa arbitrária ou sem justa causa a partir do momento da confirmação da gravidez e até 5 meses após o par Nós estamos de volta com o nosso quadro de entrevistas hoje recebendo a economista Clássia Satel para falar um pouco da empregabilidade da mulher no mercado de trabalho brasileiro Clássia no bloco anterior você falou que acredita que a mulher ainda esteja sofrendo ainda mais com essa crise econômica com relação ao desemprego dada ainda o entendimento patronal de que alguns benefícios como a licença maternidade o possível afastamento da mulher seja um dos fatores que influencia essa demissão essa opinião também foi observada pelo advogado Gustavo Fonseca um advogado trabalhista vamos ver o comentário dele bem quando a gente vai analisar essa questão da inserção e manutenção do contrato de emprego da mulher no mercado de trabalho num contexto de crise a gente analisa o fator social e aí vem a questão cultural que é uma reorganização um repensar do mercado de trabalho e da atividade doméstica tirar essa ideia por exemplo da mulher cuidadora e do homem provedor veja que há dados por exemplo do Fórum Econômico Mundial em que nesse ponto cultural a mulher só vai atingir a igualdade de gênero no ano de 2095 no campo da questão da crise em si no campo econômico a mulher nesse caso poderia ser vista principalmente a mulher gestante ou na idade fértil poderia ser vista pelo empresariado como uma vantagem descompetitiva uma desvantagem competitiva veja que por exemplo em razão dessa questão da crise busca-se uma maximização de lucro e uma minimização de prejuízos então esse afastamento da mulher por um longo período pode acarretar esse tipo de consequência a gente tem visto que o legislador tem trabalhado nesse sentido no aspecto social por exemplo vem a questão da recente aprovação da lei da licença paternidade alteração da constituição desse ponto concedendo 20 dias de licença paternidade ao homem em alguns casos específicos que a própria lei determina isso proporciona ao homem o contato mais direto com a família o contato mais direto com a mulher e um auxílio maior na criação dos filhos nas tarefas domésticas e no campo jurídico da crise em si no fator econômico poderia ser citada aquela questão da estabilidade mesmo no caso de contratos a termo mesmo nesses casos a mulher agora desde 2014 tem essa possibilidade de ter o emprego ser mantido no emprego na opinião do advogado Gustavo Fonseca nós observamos que tem uma questão cultural que o homem ainda é tido como provedor a mulher cuidadora você acha que isso também é um fator de facilitar a demissão da mulher até para ter uma justificativa psicológica pelo empregador de falar não vou demitir porque ela vai cuidar dos filhos não vou demitir o empregado porque ele cuida de família isso facilita essa lógica cultural que ainda persiste infelizmente sim isso facilita mesmo que as famílias estão mudando mesmo que muitas vezes essa mulher ela seja a chefe de família mas para o empregador muitos acabam ainda levando em consideração essa parte cultural mesmo também tem outra questão falou assim da licença da possível afastamento da licença maternidade no caso porque a mulher tem estabilidade tem a licença maternidade e isso na visão do empregador seria um prejuízo mas aí também não é considerada a questão social afinal a humanidade tem que existir a humanidade continuará tendo filhos e os filhos os jovens as crianças deveriam ser cuidados por todos isso com certeza na sua opinião a escolaridade da mulher influencia sua permanência no desemprego com certeza a escolaridade é um fator muito importante na contratação para o empregador então o que observamos é que foi constatado que a cada ano de estudo aumenta muito a chance dela conseguir um emprego no estudo no estudo que vocês fizeram no levantamento também parece-me que consta que os resultados também indicaram que quanto maior o tempo que a pessoa fica desempregada dificulta também a probabilidade desse empregado conseguir um novo emprego qual é a lógica do mercado com relação a isso? no nosso trabalho nós não chegamos a calcular a permanência no desemprego mas a literatura nacional confirma sim o que acontece é que o mercado de trabalho ele é muito dinâmico então se a pessoa fica muito tempo na condição de desempregado ele vai ficando cada vez mais desatualizado e desmotivado a procurar um novo emprego e ele vai ficando cada vez mais distante da empregabilidade então uma solução para isso seria o oferecimento de cursos profissionalizantes nesse período o governo as entidades sociais oferecer essa possibilidade de atualização desse desempregado isso se ela ficar muito tempo longe do mercado isso vai dificultar cada vez mais a sua inserção e uma outra coisa importante é que se passar um ano e a pessoa não procurou emprego ela vai acabar saindo da estatística do desemprego então ela vai entrar no que chamamos de situação de desalento que é quando o trabalhador ele fica ele nem procura mais ele fica desmotivado ele nem procura mais ele nem entra mais na estatística de desemprego ele seria aquele talvez ele vai buscar um subemprego isso na forma de sobrevivência exatamente ele acaba procurando um subemprego justamente falando de atualização agora vamos falar de experiência a experiência também conta em relação a capacidade da pessoa de permanecer empregada com certeza a experiência ela influencia muito a permanência dessa pessoa no emprego o que nós podemos verificar a teoria do capital humano já mostra isso a teoria do capital humano que engloba o investimento em educação e treinamento acaba ele comprova ele comprova que a cada ano que a pessoa trabalha ela vai adquirindo mais experiência know-how com aquele tipo de trabalho e vai ficando cada vez mais eficiente então para o próprio empregador fica muito caro para ele demitir aquele funcionário então ele acaba mantendo porque até ele contratar um novo empregado dar todo aquele treinamento e ele pegar todo o know-how aí fica mais a expertise exatamente então fica muito mais caro então isso acaba contribuindo com certeza a sua permanência no emprego certo eu conversei com a economista Clércia Satel do Instituto de Pesquisa Mauro Borges sobre a empregabilidade da mulher principalmente nesse momento de crise econômica Clércia mais uma vez muito obrigada pela sua presença aqui no Hora Extra muito obrigada eu que agradeço a oportunidade e fica aqui o convite quando renovar esses estudos tiver novidade traga aqui pra gente nossa com certeza obrigada essa edição do Hora Extra chega ao fim muito obrigada pela sua companhia e até a próxima semana mais informações sobre o TRT de Goiás você acompanha nas redes sociais e também agora na Rádio TRT Goiás até a próxima semana E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL